Solicito a senhoras e deputados, senhores e deputados, que regissem suas presenças nos postos de habilitação. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando aprovada, solicitando que sejam subscritas pelos senhores e senhoras e deputados. Esta reunião se destina a propiciar e discutir matérias constantes na pauta, bem como receber e votar proposições. Em primeiro lugar, a presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício do presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Agostinho Patuz, no qual informe que a comissão poderá encaminhar à mesa até o dia 30 de abril de 2019, tema a serem enfatizados na apresentação das autoridades estaduais prevista na deliberação da mesa 2.705. Essa matéria, após a reunião, nós iremos tratar com vossas excelências também. O ofício do senhor Valdemir Diógenes da Silva, prefeito Rio Paranaíba, publicado no Diário Oficial e Legislativo de 25 de abril, anexando a Lei nº 37.12.2016. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, as quais designamos, senhores relatores, a ilustre deputada Ana Paula Sequeira, designamos os projetos nº 440.538, projeto de resolução nº 6.2019, em primeiro turno, projeto de lei 655.658, em turno único, ao ilustre deputado Bruno Engler, projetos nº 441, 553, 645, 648, 657, no primeiro turno, a ilustre deputada Silísio da Viola, os projetos de lei 640, 650, 652, 654, no primeiro turno, e 665, no turno único, ao ilustre deputado Charles Santos, projetos de lei nº 653, proposta de emenda à Constituição nº 29, no primeiro turno, projetos de lei 677, 643, 661, em turno único, ao deputado Dalmo Ribeiro Silva, projetos de lei 636, 642, no primeiro turno, 649, 660, 664, ao ilustre deputado Guilherme da Cunha, projetos nº 795, 593, 659, em primeiro turno, 641, 656, em turno único, ao ilustre deputado Zé Reis, temos os projetos nº 415, em primeiro turno, 3.235, 644, 662, 663, em turno único. A presidência comunica à mesa que será solicitada a reiteração tanto do requerimento de pedido de informações referente ao projeto de lei 5.159. Vem à mesa o requerimento da deputada Silísio Laviola, solicitando a retirada de pauta do projeto de lei 10.032, em votação, requerimento de retirada de pauta. Senhoras e senhores deputados, de acordo, permaneça como se encontra, aprovado. Temos também o requerimento do deputado de Charles Santos, que requer a retirada de pauta do PL 232, 2019. Senhoras e senhores deputados, de acordo, permaneça como se encontra, aprovado o requerimento de retirada de pauta. Passamos, então, à discussão e votação de pareceres ou proposições sujeitas à apreciação do plenário. Temos o projeto de lei 499, de autoria do deputado doutor Elita Arquínio, que determina repasse automático dos valores cabíveis aos municípios por determinação do artigo 158 da Constituição Federal. Em reunião anterior, foi concedida, visto parecer, que conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do substitutivo e número 1, vista concedida ao ilustre deputado Guilherme da Cunha. Continua em discussão. Senhor presidente. Perfeitamente. Com a palavra, vossa excelência. Eu havia requerido vista do projeto diante das modificações apresentadas pelo substitutivo, para poder ter um pouco de tempo de analisá-las, e, juntamente com a minha equipe, havia levantado alguns pontos que seriam de demandar a maior atenção possíveis inconstitucionalidades no projeto original, mas vejo que o substitutivo sanou todas essas questões com perfeição. Não há reparos a fazer o substitutivo. Foi um excelente trabalho de vossa excelência. Eu concordo integralmente com a conclusão pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo. Muito obrigado, vossa excelência. Continua em discussão. Encerra-se a discussão. Vamos colocar em votação o substitutivo. Senhoras e senhores deputados de acordo, permaneçam como se encontram, aprovado ou parecer. Temos agora o projeto de lei 5.227 do primeiro turno, dispõe sobre a exigência de comprar essas empresas que contratarem com a administração pública do Estado. De autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, relator, deputado Guilherme da Cunha. Consulto, vossa excelência, estabilitada e emitiu o parecer. Isso, senhor presidente. Uma palavra, vossa excelência. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 5.227, 2018. De autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a exigência de compliance às empresas que contratarem com a administração pública do Estado de Minas Gerais. A proposição objetiva tornar obrigatória a instituição de programa de integridade pelas empresas que celebrarem contrato, consórcio, convênio, concessão ou parceria público-privada com a administração pública direta, indireta e fundacional do Estado de Minas Gerais, cujos limites em valor sejam superiores ao da modalidade de licitação por concorrência, sendo R$ 1.500.000,00 para obras e serviços de engenharia e R$ 650.000,00 para compras e serviços, mesmo que na forma de pregão eletrônico e o prazo do contrato seja igual ou superior a 180 dias. A matéria se encontra no bojo da proposição relacionando-se à primeira vista com a temática licitações e contratos administrativos. E, nesse sentido, constata-se que o disposto no inciso 27 do artigo 22 da Constituição da República estabelece que compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de licitação e contratação. Consoante dependente do referido expositivo, a competência da União limita-se a estabelecer normas gerais, possibilitando aos Estados, ao Distrito Federal e até mesmo aos municípios legislarem de forma suplementar para atender às suas peculiaridades, em consonância com o disposto no parágrafo 2º do artigo 24 e do inciso 2 do artigo 30 da Constituição da República. Com efeito, as disposições constantes no projeto relativas à licitação e contratos não afetam as estruturas principiológicas e as diretrizes de caráter geral estabelecidas na legislação federal. Nesse sentido, refutando a configuração de inconstitucionalidade formal por invasão de competência privativa à União e, como coronário, reconhecendo a possibilidade de diplomas estaduais, distritais ou municipais exigirem programas de compliance nas relações contratuais com a administração pública, temos o ensinamento de Rodrigo Pirovante. Com todo o acato, a exigência de programas de compliance nas relações contratuais com a administração pública não possui nenhuma inconstitucionalidade formal, já que a exigência está em plena conformidade com as diretrizes básicas da Lei Geral de Licitações, que, como norma geral, privilegia os princípios da moralidade e da probidade, os quais, inclusive, justificam a publicação desses atos normativos, mediante a exigência de estruturas que comprovem o interesse e o compromisso das contratadas no combate a fraudes e em políticas de integridade. Esses objetivos, como se nota, são suficientes a demonstrar que a exigência dos programas de compliance nas relações contratuais, em momento algum, fere as diretrizes básicas da Lei Geral de Licitações. É que, se a exigência está em estrita concordância às diretrizes da norma geral, ainda que essa não tenha disciplinado de modo expresso determinada obrigação, o que nem sequer é de sua natureza, já que, como vimos, as normas gerais disciplinam balizas que serão melhor delineadas pela legislação específica, não há que se falar em inconstitucionalidade. O conteúdo da proposição insere-se no contexto contemporâneo de promoção da transparência, da ética e da moralidade administrativa, medidas relacionadas ao combate à corrupção, fraudes e desvios de dinheiro público no âmbito da administração pública e nas contratações por ela realizadas. Nesse contexto, o marco legal da temática é a Lei nº 12.846, de 2013, Lei Anticorrupção, que dispõe sobre a responsabilização objetiva, administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública nacional ou estrangeira, que atentem contra o patrimônio público nacional e estrangeiro, contra princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. Esse é o espírito da presente proposição, tornar as contratações públicas mais transparentes com a criação, no âmbito das empresas contratadas pela administração, de mecanismos voltados para a promoção da ética e do combate à corrupção e a malversação do dinheiro público, primando pela qualidade do gasto público. Com o objetivo de aperfeiçoar a proposição e por razões de técnica legislativa, apresentamos o substitutivo número 1, ao final deste parecer. Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 5.227, de 2018, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1 estabelece a obrigatoriedade de implantação de programa de integridade para as pessoas jurídicas que contratarem com a administração pública do Estado nos casos que especifica e dá outras providências. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1º fica estabelecida a obrigatoriedade de implantação do programa de integridade de que trata esta lei para as empresas que celebrarem com a administração pública do Estado em todas as esferas de poder, contrato, consórcio, convênio, concessão ou parceria público-privada, cujo prazo seja igual ou superior a 180 dias e cujo valor exceda o limite previsto na Lei Federal número 8666, de 21 de junho de 1993, para a modalidade de licitação por concorrência, inclusive na forma de pregão eletrônico. Parágrafo único, o limite de valor a que se refere o capo será atualizado em conformidade com os parâmetros fixados na Lei Federal número 8666 ou na legislação superveniente. Artigo 2º aplica-se o disposto nessa lei às sociedades empresárias e às sociedades simples, personificadas ou não, independentemente da forma de organização ou modelo societário adotado, fundações, associações, entidades ou pessoas, bem como as sociedades estrangeiras que tenham filial, sede ou representação no território brasileiro, constituídas de fato ou de direito, ainda que temporariamente. A exigência de implantação do programa de integridade que traça essa lei tem por objetivo um, proteger a administração pública de prejuízos financeiros causados por fraude, irregularidade e lesão aos princípios contratuais. Dois, garantir a execução dos contratos em conformidade com a lei e com os regulamentos pertinentes a cada atividade contratada. Três, reduzir os riscos inerentes aos contratos, conferindo mais segurança e transparência à sua consecução. Quatro, obter melhores desempenhos e garantir a qualidade nas relações contratuais. Artigo 4º, o programa de integridade que trata essa lei consiste no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, de políticas e diretrizes com objetivos de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública no âmbito das pessoas jurídicas a que se refere o artigo 2º. Parágrafo 1º, o programa de integridade deverá ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as características e os riscos atuais das atividades de cada pessoa jurídica, a qual, por sua vez, deverá promover a efetividade e o constante aprimoramento do referido programa. Parágrafo 2º, as despesas de implantação do programa de integridade correrão à conta da contratada, sem ressarcimento pelo órgão ou entidade contratante. Artigo 5º, o programa de integridade será avaliado quanto à sua existência e aplicação de acordo com os seguintes parâmetros. 1º, comprometimento da alta direção da pessoa jurídica incluído os conselhos quando aplicado, evidenciado pelo apoio visível e inequívoco ao programa. 2º, padrão de conduta, código de ética, políticas e procedimentos de integridade aplicáveis a todos os empregados e administradores, independentemente de cargo ou funções exercidas. 3º, padrões de conduta, código de ética, políticas de integridade descendidos quando necessário a terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviços, sargentes, intermediários e associados. 4º, treinamentos periódicos sobre o programa de integridade. 5º, análise periódica de riscos para realizar adaptações necessárias ao programa de integridade. 6º, registros contábeis que reflitam de forma completa e precisas transações à pessoa jurídica. 7º, controles internos que assegurem à pronta elaboração e a confiabilidade de relatórios e demonstrações financeiras da pessoa jurídica. 8º, procedimentos específicos para prevenir fraudes e ilícitos no âmbito de processos licitatórios, na execução de contratos administrativos ou em qualquer interação com o setor público, ainda que intermediada por terceiros, tais como pagamento de tributos, sujeição a fiscalizações ou obtenção de autorizações, licenças, permissões e certidões. 9º, independência, estrutura e autoridade da instância responsável pela aplicação do programa de integridade e fiscalização de seu cumprimento. 10º, existência de canais de denúncia de irregularidades abertos e amplamente divulgados a funcionários e terceiros e de mecanismos destinados à proteção de denunciantes de boa fé. 11º, medidas disciplinares em caso de violação do programa de integridade. 12º, procedimentos que assegurem a pronta interrupção de irregularidades ou infrações detectadas e a tempestiva remediação dos danos gerados. 13º, diligências apropriadas para a contratação e, conforme o caso, supervisão de terceiros, tais como os fornecedores, prestadores de serviços, agentes intermediários e associados. 14º, verificação durante os processos de fusões, aquisições e reestruturações societárias do cometimento de irregularidades ou ilícitos ou da existência de vulnerabilidades nas pessoas jurídicas envolvidas. 15º, monitoramento contínuo do programa de integridade visando a seu aperfeiçoamento na prevenção, detecção e no combate à ocorrência dos atos lesivos previstos no artigo 5º da Lei Federal 12.846 de 1º de agosto de 2013. 16º, ações comprovadas de promoção da cultura ética e da integridade por meio de cursos, palestras, seminários e debates. Parágrafo 1º, na avaliação dos parâmetros de que trata este artigo são considerados o porte e as especificidades da pessoa jurídica tais como 1º, a quantidade de funcionários, empregados e colaboradores, 2º, a complexidade da hierarquia interna e a quantidade de departamentos, diretorias e setores, 3º, a utilização de agentes intermediários como os consultores ou representantes comerciais, 4º, o setor de mercado em que atua, 5º, as regiões em que atua, direto ou indiretamente, 6º, seu grau de interação com o poder público, número de autorizações, licenças e permissões governamentais exigidas para as suas operações, 7º, a quantidade e a localização das pessoas jurídicas que integrem o grupo econômico quanto for o caso, 8º, sua qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte. Sr. Presidente, a gente ainda se sente na lei, a gente pode interromper a leitura do substitutivo ou os colegas preferem que a gente prossiga até o final? Eu gostaria de continuar-se. Continuar-se? Perfeito. Parágrafo 2º, na avaliação de microempresas e empresas de pequeno porte será atenuada a formalidade na exigência dos parâmetros previstos nesse artigo, não se exigindo especificamente os incisos 3, 9, 13 e 14 do caput. Artigo 6º, para fim de avaliação de seu programa de integridade, a pessoa jurídica apresentará relatório de perfil e relatório de conformidade do programa, nos moldes daqueles regulados pela Lei Federal nº 12.846 de 2013 ou pela legislação correlata superveniente no que for aplicável. Artigo 7º, a não implantação do programa de integridade pela contratada importará em multa diária de 0,02% do valor atualizado do contrato a ser inscrita em dívida ativa do órgão ou entidade responsável pela aplicação da multa. Parágrafo 1º, o montante correspondente à soma dos valores básicos das multas moratórias será limitado a 10% do valor do contrato. Parágrafo 2º, a implantação do programa de integridade, comprovada mediante atestado emitido pela administração pública, fará cessar a aplicação de multa. Parágrafo 3º, a implantação extemporânea do programa de integridade não importará em ressarcimento das multas aplicadas. Artigo 8º, a não implantação do programa de integridade pela contratada constituirá justa causa para rescisão contratual, coincidência cumulativa de cláusula penal e impossibilidade de contratação com a administração pública do Estado pelo período de dois anos ou até que seja comprovada a implantação dos programas nos termos desta lei. Artigo 9º, em caso de alteração contratual, transformação, incorporação, fusão ou cisão societária, será mantida a responsabilidade da pessoa jurídica subsistente, que se subrogará nos direitos e obrigações de sua antecessora. Artigo 10º, incuba ao gestor do contrato no âmbito da administração pública, 1º, fiscalizar a implantação do programa de integridade de modo a aferir o cumprimento dos parâmetros expostos no artigo 5º, com base em prova documental emitida pela contratada. 2º, informar ao ordenador de despesas ocorrências de descumprimento dos parâmetros mencionados no inciso 1. Parágrafo 1º, a competência do gestor do contrato para fiscalizar o cumprimento do disposto nessa lei restringe-se ao exercício das funções expostas no caput, sendo-lhe vedado interferir na gestão e nas atribuições da contratada. Parágrafo 2º, nos casos em que não houver gestor do contrato para o órgão ou entidade contratante, as funções mencionadas neste artigo serão atribuídas ao fiscal de contrato. Artigo 11, nos editais licitatórios e instrumentos contratuais relativos a contratos cujo valor é cedo o limite a que se refere o artigo 1º, a administração pública do Estado em todas as esferas de poder fará constar a obrigatoriedade do cumprimento do disposto nesta lei. E artigo 12, essa lei entra em vigor 180 dias após a sua publicação. Muito obrigado, V. Exª. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra-se a discussão. Srs. deputados, Srs. deputados, de acordo com o parecer, permaneça como se encontram. Aprovado. Vamos chamar o projeto de autoria do deputado Felipe Etchê, projeto de lei 5.337, primeiro turno, que altera a lei 14.235, de 26 de abril de 2002. Relator, deputado Guilherme da Cunha, consulto, V. Exª. estabilitado, emitiu o parecer. Isso, Sr. Presidente. Com a palavra, V. Exª. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 5.337, de 2018. De autoria do deputado Felipe Etchê, o projeto de lei em tela da nova redação a artigo 5º da lei nº 14.235, de 2002, que dispõe sobre o atendimento a clientes em estabelecimento bancário. O projeto em tela pretende alterar o artigo 5º da lei nº 14.235, que disciplina o atendimento aos consumidores por parte das instituições financeiras do Estado, norma que se tornou conhecida como lei dos 15 minutos. A Constituição Federal, no artigo 24, inciso 5 e 7, atribui à União, aos Estados e ao Distrito Federal, competência para legislar concorrentemente sobre produção e consumo e sobre responsabilidade por dano ao consumidor. No artigo 30, inciso 1, delega aos municípios competência para legislar sobre assuntos de interesse local, tal como ocorre com a segurança bancária e o atendimento ao público por parte desses estabelecimentos. No caso em análise, a proposta simplesmente pretende igualar as sanções previstas na Lei nº 14.235 com as sanções fixadas no Código de Defesa do Consumidor, unificando o regramento existente sobre a temática e evitando, por conseguinte, interpretações equivocadas. A medida encontra-se em consonância com o sistema normativo de proteção ao consumidor, não havendo óbvice a sua tramitação nesta Casa. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade do projeto nº 5.337, de 2018. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão o parecer, encerra-se a discussão, em votação o parecer. Senhoras e senhores deputados, de acordo, permaneçam como se encontram, aprovado. Vamos chamar o projeto 5.476 da Comissão de Direitos Humanos, que altera o artigo 4º da Lei 20.846, de 6 de agosto, que institui a política pública para a população em situação de rua. Relatora deputada Ana Paula Siqueira. Consulto se Vossa Excelência está habilitada em mentir ou parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra Vossa Excelência. Obrigado. A proposição em apreço pretende alterar o disposto no artigo 4º da Lei nº 20.846, de 2013, para nele inserir como nova diretriz da política estadual para a população em situação de rua a adoção de ações de moradia como primeira etapa da política de atendimento às pessoas em situação de rua. Desde logo, entendemos que a matéria se insere no domínio da competência legislativa estadual, seja em qual razão da competência comum da União, dos Estados e dos Municípios, para cuidar da assistência pública e combater as causas da pobreza e os fatores da marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos, conforme o artigo 23, 2º e 10º da Constituição da República, seja porque se trata da instituição de política estadual o que diz respeito à autonomia do Estado no contexto federativo brasileiro, de acordo com os artigos 18 e 25 da Carta Magna. portanto, inexiste vedação constitucional a que o Estado amplie o tratamento dada a matéria em sede de lei estadual, devendo a proposta ser apreciada por esta Casa Legislativa nos termos que dispõe o artigo 61, 19 da Constituição Mineira. Não se vislumbra demais vícios quanto à inauguração do processo legislativo, pois a matéria de que cogita a proposição não se encontra arrolada entre as iniciativas privativas previstas no artigo 66 da Constituição do Estado. Em face do exposto, concluímos pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade do projeto de número 5.476 de 2018. Muito obrigado. Vossa Excelência, vamos colocar em discussão o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação o parecer. Senhoras e senhores deputados de acordo, permaneço como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 140 do deputado João Leite, que autoriza o Estado a utilizar veículos automotores apreendidos em razão de prática de ilícitos. Relator, deputado Bruno Enger. Solicito, consulto, Vossa Excelência, estabilitado e mentir o parecer. Estabilitado, senhor presidente, proceda a leitura do relator. Obrigado. De autoria do deputado João Leite, a proposição e epígrafe autoriza o Estado a utilizar veículos automotores apreendidos em razão de prática de ilícitos administrativos ou penais e da outras providências. O projeto de lei número 140 de 2019 pretende autorizar o Estado a utilizar veículos automotores apreendidos em razão da prática de ilícitos administrativos e penais ressalvados aqueles apreendidos em razão do tráfico de drogas ilícitas. A autorização legal fica condicionada à superação do prazo de 180 dias da apreensão do veículo sem que o proprietário reclame. Finalmente, a proposição estabelece que os procedimentos a serem seguidos para formalizar a utilização dos veículos apreendidos serão objeto de regulamento. Desde logo, entendemos que a matéria versada na presente proposição diz respeito a direito administrativo e relaciona-se com as consequências do exercício do poder de polícia estatal sobre o direito de propriedade de bens móveis dos particulares, em especial dos veículos automotores apreendidos pelo Estado em razão de ilícitos administrativos e penais. Os veículos apreendidos atulham pátios e depósitos públicos onde são guardados, passando a ocupar espaço e a se deteriorar quando não reclamados por seus proprietários. diante desse quadro bem delineado, temos que é cabível ao Estado disciplinar em lei o destino provisório desses veículos para permitir seu uso pelos órgãos do Poder Executivo Estadual. Nesse passo é de se invocar a existência de precedentes jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal em que se afirmou ser possível a utilização pelo Estado de veículos automotores apreendidos em razão da prática de outros ilícitos administrativos ou criminais no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.327 do Espírito Santo, cuja relatoria para o acordo não coube a ministra Carmen Lúcia. A Corte Suprema afirmou o entendimento da possibilidade de lei estadual autorizar órgãos de segurança pública a utilizarem veículos apreendidos no desempenho de suas funções. Nesse contexto não vislumbramos óbvio constitucional de forma ou de fundo que comprometa a tramitação da proposição em apreço. Pelo exposto concluímos pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do projeto de lei nº 140 de 2019. Muito obrigado, V. Exª. Penso em discussão ou parecer? Encerra-se a discussão em votação ou parecer? Senhoras e senhores deputados, de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto do deputado Noraldino Júnior, nº 234, expõe sobre a cidadania dos nascidos no Estado, objetivando a instalação de postos de registro civil em maternidades e hospitais públicos e privados. Relatora, deputada Cerise Laviola. Consulto se V. Exª. está habilitada emitir o parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, V. Exª. Aparecer para primeiro turno do projeto de lei nº 234, de 2019. De autoria do deputado Noraldino Júnior, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a cidadania dos nascidos no Estado de Minas Gerais, objetivando a instalação de postos de registro civil em maternidades e hospitais públicos e privados, em consonância com as disposições da Lei Federal nº 9.534, de 10 de dezembro de 1997. A proposição em exame determina que sejam instalados postos de atendimento de registro civil de pessoas naturais nas maternidades públicas e privadas e hospitais conveniados com o SUS e privados. Nas cidades com população acima de 50 mil habitantes, nos termos do artigo 1º do projeto, tais postos farão o registro gratuito de nascimento ou óbito e a missão da primeira certidão respectiva nos termos da Lei Federal nº 9.534, de 10 de dezembro de 1997. Estabelece ainda o projeto que as unidades de saúde deverão ceder o espaço físico necessário para a instalação e o funcionamento dos postos para atendimento dos serviços de registro civil. Nas cidades com população, abaixo de 50 mil habitantes, as unidades hospitalares mencionadas deverão celebrar convênios com os cartórios de registro civil de pessoas naturais para disponibilizar o serviço de registro de nascimento. Por fim, o projeto prevê penalidades para os oficiais de registro civil de pessoas naturais que não cumprirem as obrigações nele previstas. Na legislação passada, essa comissão manifestou-se sobre matéria no bojo do projeto de lei 1045-2015, tem emitido parecer pela antijuricidade, inconstitucionalidade e ilegalidade. Considerando que não houve alteração legal e interpretativa superveniente, transcrevemos a seguir os fundamentos contidos no parecer emitido à época de sua discussão. Com efeito, a Lei Federal nº 9.534, de 1997, deu nova redação ao artigo 30 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que dispõe sobre os registros públicos. Dessa forma, os remolumentos pelo registro civil de nascimento e pelo assento de óbito, bem como pela primeira certidão respectiva, passarão a ser gratuitos. Como se vê, a matéria referente a registro público já estará tratada na legislação federal em decorrência do disposto do inciso 25 do artigo 22 da Constituição Federal, que confere à União a competência privativa para legislar sobre registros públicos. Ademais, a competência para dispor sobre serviços notoriais é do Poder Judiciário. Trata-se de matéria pacífica no Supremo Tribunal Federal, conforme se infere o trecho do Acordo da Ação de Inconstitucionalidade 3.773, de São Paulo, julgada em 4.015, julgada em 4.03.2009, a seguir transcrito. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que as leis que disponham sobre serventias judiciais e extrajudiciais são de iniciativa privativa dos tribunais de justiça, a teor do que dispõe as alíneas B e D do inciso 2 do artigo 96 da Constituição da República. Em razão disso, não restam dúvidas de que as imposições legais e administrativas para os cartórios, que são serviços auxiliares do Poder Judiciário, não podem partir de lei de iniciativa parlamentar. A proposta, Fiola, ainda a regra da livre iniciativa ao determinar que as maternidades privadas disponibilizem espaço para instalação de serviços notoriais. Pelas razões expostas, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei 234-2019. Esse é o nosso parecer, presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra-se a discussão. Senhoras, senhores deputados, de acordo com o parecer, permaneço como se encontram, aprovado o parecer. Chamo agora o projeto de lei 492, que revoga a lei 13.604, de 28 de junho de 2000, que cria comissão especial para acompanhar processos de desocupação. De autoria do deputado delegado Elie Crilo, a quem queremos agradecer a honrosa presença. Queremos destacar a última reunião, que foi distribuído a vússia do parecer pela juridicidade, legalidade e constitucionalidade pelo seu relator, deputado Bruno Enger. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra-se a discussão. Senhoras e deputados, senhores deputados, de acordo com o parecer, em decorrência do avulso distribuído, permaneço como se encontram, aprovado o parecer. Registra-se o voto contrário da deputada Ana Paula. Projeto de lei 612, de autoria do deputado João Magalhães, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Manhoaçu imóvel que especifica relator deputado Zé Reis. Na sua ausência, redistribuímos a matéria ao ilustre deputado de Charles Santos. Senhor presidente, pede-se a baixa indirigência nos termos do artigo 301 do Regimento Interno para que a proposição seja encaminhada à Secretaria de Estado e Governo a fim de que informe esta Assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum óbvio se há transferência de domínio pleiteada. Esclarecemos que, de acordo com o memorial descritivo anexado aos autos, a área a ser desmembrada possui 6.794 metros quadrados. Muito obrigado, V. Exª. Vamos colocar em votação o requerimento proposto pelo relator de diligência. Senhoras e deputados, senhores e deputados, de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento de diligência. Temos agora o projeto 627 do deputado Carlos Pimenta, dispõe sobre a desafetação do bem público, autoriza a doar ao município de Maravilhas. Deputado Zé Reis, não podemos redistribuir em decorrência de estar dentro da ausência de pressupostos regimentais. Projeto 634, de autoria do deputado Gustavo Valadares, autoriza a executiva doar ao município de Formiga, o imóvel que especifica. Sou relator da matéria e, através de requerimentos, solicito que seja encaminhada à Secretaria do Estado de Governo, informações se há óbice a ser transferido ao domínio, que também que seja encaminhada à Prefeitura de Formiga, para que se manifeste sob a doação pretendida. Este é o nosso requerimento. Vamos colocar em votação. Senhoras e senhores deputados, de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado a diligência. Temos aqui o requerimento do deputado Bruno Engel para que seja colocado em segundo lugar o projeto de lei 628. Em votação, o requerimento. Senhoras e deputados, senhores deputados, de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Temos agora discussão e votação que dispensa o plenário, apreciação do plenário. De autoria, o deputado Cristiano Silveira, que declara de utilidade pública a corporação musical Lira Barbacenense, com sede no município de Barbacena, relator Bruno Engel. Com a palavra, vossa excelência. Presidente, só para esclarecer e já me justificar, eu fiz o requerimento que meu bloco está reunido para tratar da reforma. Aí eu vou fazer a leitura dos meus dois pareceres e vou me azentar para poder participar da reunião. Procedo a leitura do relatório. De autoria do deputado Cristiano Silveira, proposição em epígrafe visa declarar de utilidade pública a corporação musical Lira Barbacense, com sede no município de Barbacena. O projeto de lei nº 4.867, de 2017, tem por finalidade declarar de utilidade pública a corporação musical Lira Barbacenense, com sede no município de Barbacena. Os requisitos para que as associações e fundações construídas no Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no artigo 1º da lei nº 12.972, de 1998. Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas não remuneradas pelo exercício de suas funções. Note-se que no Estatuto Constitutivo da Instituição, o artigo 2º veda a remuneração de seus dirigentes e o artigo 27, parágrafo único, determina que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado à entidade congênere com sede no município de Barbacena. Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 4.867, de 2017, na forma apresentada. Perfeitamente. vamos colocar na discussão o parecer se a discussão senhoras e senhores deputados de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. Outro projeto também que a vossa excelência pediu, com a palavra a vossa excelência ao projeto de lei 628. O projeto de lei 628-2019 tem por finalidade declarar de utilidade pública a associação guarda-morense de veteranos com sede no município de Guarnamor. Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no artigo 1º da lei nº 12.972, de 1998. Pelo exame da documentação que instrui o processo constata-se o inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas não remuneradas pelos exercícios de suas funções. Note-se que no Estatuto Constitutivo da instituição o artigo 27 veda a remuneração de seus diretores, conselheiros associados, e que na hipótese de sua dissolução os bens remanescentes serão destinados de acordo com o artigo 61 do Código Civil que determina seu encaminhamento a entidades de fins não econômicos. Pelo aduzido, concluímos pela judicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 628, 2019, na forma apresentada. Muito obrigado, V. Exª. Em discussão, o parecer encerres a discussão. Senhoras e senhores deputados de acordo, permaneça como se encontram, aprovado. Chamamos o projeto nº 5.232, o deputado Thiago Cota, declara de utilidade pública a Associação dos Servidores Municipais de Mariana, relatora, deputada Cerise da Viola. Com a palavra, V. Exª, para emitir o seu parecer. De autoria do deputado Thiago Cota, a proposição em epígrafe visa declarar de utilidade pública a Associação dos Servidores Municipais de Mariana, a SEMAR, concede no município de Mariana. A matéria foi publicada no Diário Legislativo de 9 de 6 de 2018, distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho da Previdência e da Assistência Social. O projeto de lei tem por finalidade declarar de utilidade pública a Associação dos Servidores Municipais de Mariana, a SEMAR, concede no município de Mariana. Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no artigo 1º da Lei nº 12.972, de 1998. Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções. Note-se que, no Estatuto Constitutivo da instituição, o artigo 4º veda a remuneração de seus diretores, conselheiros e associados, e o artigo 70 determina que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado à entidade de assistência social situada no município de Mariana. Assim, não há óbvio se a tramitação da matéria, porém, apresentamos a emenda nº 1 ao final deste parecer, convistas a adequar a redação do artigo 1º da proposição ao nome da entidade constante no Estatuto. Conclusão. Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 5.232, 2018, com a emenda nº 1 a seguir apresentada. Emenda nº 1 deste é o artigo 1º à seguinte redação. Artigo 1º fica declarada de utilidade pública à Associação dos Servidores Municipais do município de Mariana, a CEMAR, com sede no município de Mariana. Esse é o nosso parecer, presidente. Muito obrigado, V. Exª. Vamos colocar em discussão o parecer, encerra-se a discussão em votação. Sras. e Srs. deputados de acordo permaneçam como se encontram aprovado. Considerando que o projeto 431 é de autoria deste parlamentar, a presidência transfere sua condução à ilustre deputada Celise Laviola. Em pauta agora o projeto de lei 431-2019, que declara de utilidade pública a Associação Desafio Jovem Lavras, com sede no município de Lavras. do deputado Dalmo Ribeiro. Indaga o relator, deputado Zé Reis, se pode emitir o parecer. Na ausência do deputado Zé Reis, estamos redistribuindo o projeto ao deputado Charles. Sim, presidente. De autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, a proposição em epígrafe visa declarar de utilidade pública a Associação Desafio Jovem Lavras, com sede no município de Lavras. A matéria foi publicada no Diário do Legislativo de 22 de fevereiro de 2019 e distribuída às comissões de Constituição e Justiça, de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas. Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar do projeto quanto aos aspectos jurídicos, constitucional e legal, conforme determina o artigo 188, combinando com o artigo 102, parágrafo terceiro, alínea A do Regimento Interno. O projeto de lei 431 de 2019 tem por finalidade declarar de utilidade pública a Associação Desafio Jovem Lavras, com sede no município de Lavras. Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciadas no artigo 1º da Lei 12.972, 98. Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido expositivo, pois ficou comprovado que a entidade adotada de personalidade jurídica funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções. Nota-se que no Estatuto Constitutivo da instituição com alteração registrada em 5 de 4 de 2019, o artigo 28 veda a remuneração de seus dirigentes e o artigo 31 determina que na hipótese de sua dissolução o patrimônio remanescente será destinado à instituição com gênero, com personalidade jurídica. Concluímos, pelo aduzido, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 431 de 2019 na forma apresentada. Esse é o parecer, senhora presidente. Para a discussão, o parecer. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, o parecer do projeto de lei 431 de 2019. senhores deputados e as senhoras deputadas que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto. O parecer. Devolvo ao deputado Dalmo Ribeiro as condições do trabalho. Muito obrigado, vossa senência. Vamos chamar o projeto 612 turno único deputado Duarte Bechir que dá denominação do trecho da rodovia MG 295 entre Bueno Brandão e Inconfidentes. Como relator do projeto estou baixando em diligência a Secretaria de Estado e Governo para que informe se o trecho já tem denominação oficial. Esse é o nosso requerimento. Vamos colocar em votação. Senhoras e senhores deputados de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento de diligências. Projeto de lei 604 do deputado Virgílio Guimarães que declara de utilidade pública a ação comunitária rural estrela brilhante no município de Montes Claros. Relator deputado Zé Reis na sua ausência redistribuímos a matéria ao deputado Charles Santos. Com a palavra vossa excelência. De autoria do deputado Virgílio Guimarães a proposição em epígrafe visa declarar de utilidade pública a associação comunitária rural estrela brilhante com sede no município de Montes Claros. A matéria foi publicada no diário do legislativo de 6 de abril de 2019 e distribuída às comissões de Constituição e Justiça e de Agropecuária e Agroindústria. Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar do projeto quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal conforme determina o artigo 188 combinado combinado com o artigo 102 parágrafo 2º alínea A do regimento interno. Fundamentação. O projeto de lei 604 de 2019 tem por finalidade declarar de utilidade pública a associação comunitária rural estrela brilhante com sede do município de Montes Claros. Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciadas no artigo 1º da lei 12.972 de 98. Pelo exame da documentação que instrui o processo constata-se o inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo pois ficou comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas não remuneradas pelo exercício de suas funções. Note-se que no estatuto constitutivo da instituição o artigo 39 determina que na hipótese de sua dissolução o patrimônio remanescente será destinado à entidade congêneria com registro no Conselho Nacional de Assistência Social e o artigo 40 veda a remuneração de seus diretores e conselheiros. Conclusão. Pelo aduzido concluímos pela juridicidade constitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei 604 de 2019 na forma apresentada este o parecer senhor presidente. Muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer encerra-se a discussão e em votação o parecer senhoras e deputados e senhores deputados de acordo permaneça como se encontra aprovado projeto 605 do deputado Elismar Prado que procura declarar de utilidade pública o Instituto Calebe do município de Uberlândia tem como relatora a deputada Ana Paula Siqueira quem passamos a palavra. O projeto de lei número 605 de 2019 tem por finalidade declarar de utilidade pública o Instituto Calebe com sede no município de Uberlândia pelo exame da documentação que instrui o processo constata-se o inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo sendo assim concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto 605 barra 2019 muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer encerra-se a discussão em votação o parecer senhoras e deputados senhores e deputados de acordo permaneço como se encontram aprovado temos o projeto 610 do deputado Léo Portela declaro de utilidade pública associação das igrejas de evangelho de turama sou relator da matéria estou baixando em diligência para que o autor manifeste as informações contidas no estatuto da referida entidade este é o nosso requerimento senhoras e deputados e deputados de acordo permaneço como se encontram aprovada a diligência temos agora o projeto de lei da deputada Marília Campos 616 declara de utilidade pública o grupo de apoio de tratamento da dor no município de juiz de fora relatora deputada Ana Paula Sequeira quem passamos a palavra o referido projeto 616 de 2019 que visa declarar utilidade pública ao grupo de apoio e tratamento da dor de juiz de fora ele apresentou alguns problemas então eu vou solicitar aqui uma baixar a inteligência solicitando a autora deputada Marília Campos a apresentação de cópia completa e registrada em cartório do instituto constitutivo da instituição assim como o novo atestado declarando expressamente que os cargos de direção não são remunerados pelos seus diretores e que estes são pessoas indóneas sendo assim em caminho a diligência muito bem vamos colocar em votação o pedido proposto pela relatora senhoras senhores deputados de acordo permaneça como se encontram aprovado temos o projeto 620 de autoria do deputado Tiago Cota declara de utilidade pública vista alegre futebol clube no município de Matozinhos relator deputado Zé Reis na sua ausência redistribuímos a matéria ao deputado Charles Santos com a palavra senhor presidente estamos apresentando o requerimento para que o projeto de lei 620 de 2019 seja baixado em diligência os termos do artigo 301 do regimento interno para que a proposição seja encaminhada ao autor a fim de solicitar ao presidente da entidade primeiro a comprovação de sua personalidade jurídica em decorrência do inciso primeiro do artigo primeiro da inciso 1 do artigo primeiro da lei 12.972 de 98 que dispõe sobre a declaração de utilidade pública segundo a apresentação de atestado declarando que a instituição está em funcionamento há mais de um ano e que seus atuais diretores são pessoas idôneas em atendimento ao disposto nos incisos segundo e quarto do artigo primeiro da referida lei 12.972 de 98 esse é o requerimento senhor presidente muito obrigado vossa excelência vamos colocar em votação o requerimento proposto pelo relator senhoras e senhores deputados de acordo permaneça como se encontram aprovado o requerimento o projeto 626 o deputado Luiz Humberto Carneiro declara de utilidade pública o gremo recreativo extravasa no município de Uberlândia sou relator da matéria estou apto a emitir o parecer estou também emitindo o parecer pela constitucionalidade legalidade e juridicidade uma vez que toda a documentação instruída de acordo com a lei 12.972 está perfeitamente anexada a proposição não há óbice então para seu indeferimento desta feita este é o nosso parecer pela constitucionalidade legalidade juridicidade vamos colocar em votação o parecer encerra-se a discussão em votação em votação agora senhoras e deputados senhores deputados de acordo permaneça como se encontram aprovado o parecer temos agora o projeto de lei 629 do deputado João Vito Xavier que declara de utilidade pública associação cultural do boi de Maria de Pedro de Opoldo sou relator da matéria estou baixando diligência para que o autor possa manifestar informações contidas de acordo do regimento do regimento interno principalmente quanto as informações quanto ao presidente da notificação da entidade modificando seu artigo 19 do referido estatuto constitutivo este é o nosso requerimento senhoras e senhores deputados de acordo permaneça como se encontram aprovado o requerimento de diligências encerrando nossa pauta vamos chamar o projeto de autoria do deputado Gustavo Valadares declara de utilidade pública associação humanitária e serviços sociais voluntários deputada relatora deputada Cirise Laviola que passamos a palavra de autoria do deputado Gustavo Valadares a proposição em epígrafe visa declarar de utilidade pública associação humanitária e de serviços sociais voluntários de cláudio com sede no município de cláudio os requisitos para que as associações e fundações contidas no estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciadas no artigo primeiro da lei de 1972 de 1998 pelo exame da documentação que institui o processo constata-se o inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo pois ficou comprovado que a ditade adotada de personalidade jurídica funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas indôneas não remuneradas pelo exercício de suas funções nota-se que no estatuto constitutivo da instituição o artigo 25 veda a remuneração de seus diretores e conselheiros e o artigo 30 parágrafo único determina que na hipótese de sua dissolução o patrimônio remanescente será destinada à associação ou organização não governamental situada no município de Cláudio pelo aduzido contribuindo-nos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 633 2019 na forma apresentada muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão ou parecer da ilustre relatora encerra-se a discussão em votação ou parecer senhoras e deputados senhores deputados de acordo permaneça como se encontra aprovado ou parecer passa-se a terceira fase da hora do dia compreendendo o requerimento de discussão de votação e proposições esta comissão consulta de luzes pares se alguma matéria ser questionada nesta oportunidade não havendo a presidência agradece a presença dos senhores deputados senhores deputados determino o encerramento convoca para próxima reunião ordinária com a largatura da ata bom dia muito obrigado